Você será arrombado, assombrado, pelo resto da sua vida, se você assistir esse vídeo até o final. Nesse vídeo eu vou criar um pôster para o filme Tipografia do Terror, ideia enviada pelo Will Carvalho, que é um dos alunos do Designer de Outra Dimensão e que eu achei genial. Tá bom. Pra esse projeto eu tive uma ideia muito legal, que seria, no caso, eu sentado, como se eu estivesse com muito medo, atrás uma super tipografia me assombrando e outras menorezinhas em forma de fantasma, mais ou menos assim, com o título na parte de baixo. E claro que eu ia fazer essa foto do meu jeito, com essa porra dessa meia furada aí, mas vamos lá. Faz o recorte bem feitinho, para não ter problema na hora de construir o seu projeto. E na hora de fazer essa foto, eu já pensei também na iluminação. E essa é a importância de você ter tudo em mente antes de começar o seu projeto, antes de você começar a pesquisar as imagens. Nesse caso, como eu não fui pesquisar uma imagem, eu criei, eu fiz, eu produzi essa imagem, eu fiz ela já com a iluminação do jeito que eu estava pensando para esse projeto. Além disso, eu também tive outras ideias de fazer um chão, fazer uma espécie de um ambiente escuro, um negócio bem assombrado mesmo. Então fui atrás de alguns cenários, uns mais sujos, outros mais estranhos, uns que não ficaram tão bons assim. E essa é a importância de você sempre ter mais de uma opção, para você conseguir testar e ver se vai ficar bom ou não. Se não ficar bom, você simplesmente usa outra imagem, simples assim. E eu também queria que tivesse um chão xadrez. Parece que todo filme de assombração, de fantasma, tem em algum lugar esse chão quadriculado. Por isso eu também queria que tivesse no meu. E como o fantasma mais assustador que existe nessa terra, nesse planeta, em todo o trabalho de designer, obviamente, é essa horrorosa fonte da Comic Sans. Se você estiver se perguntando por que todo designer odeia a Comic Sans, significa que você ainda não é designer. Porque quando você for designer de verdade, você vai saber o motivo exato pelo qual ninguém gosta dessa fonte. Por isso ela é a maior de todas ali, que está assombrando, está assustando, está deixando em depressão a capa desse filme. Já para as fontes desse título, eu tive essa ideia instantaneamente quando eu li esse título, Tipografia do Terror. Que seria a tipografia, com uma fonte escrita com máquina de escrever. E o terror, bem pontudo, bem agressivo, em vermelho, nesse aspecto de sangue, alguma coisa nesse sentido. E para esses fantasminhas ao redor, eu queria algo que assombrasse muito todos os designers. E obviamente são os temidos acentos e o C Cedilha. Em toda fonte que você vai pesquisar que você gosta, na maioria das vezes você não encontra esses benditos acentos. E isso é assustador. Comecei a trabalhar esse título com alguns efeitos, fiz essa espécie de 3D, não gostei muito. Fiz mais alguns efeitos ali, também não gostei. Comecei a ficar entediado com esse título, fui trabalhar outros detalhes, fazer outros ajustes, para não perder o foco. Comecei a ficar entediado com esse título, fiz essa espécie de 3D, não gostei muito. Comecei a ficar entediado com esse título, fiz essa espécie de 3D, não gostei muito. Já para esse mega fantasma de trás, eu queria um efeito fantasmagólico, alguma coisa bem no estilo de fantasma mesmo. Para isso eu tive que trabalhar alguns efeitos, para dar uma sensação de impacto, de movimento, de vertigem. Enfim, criei ali uma sensação bem estranha, bem desconfortável. E além disso, eu precisava que isso fosse transparente também, com esse efeito de aberração cromática, para justamente dar essa impressão de ser um fantasma. Não que os fantasmas sejam assim, né? Na verdade, eu nem sei como é que são os fantasmas, eu nunca vi um. Mas, segundo o nosso conhecimento popular dos fantasmas, eles são mais ou menos assim. Transparentes, às vezes esverdeados, com esse aspecto meio de brilho desfocado com glit, é um negócio meio estranho. Mas, ficou legal esse efeito, eu gostei e mantive assim. Fora isso, eu também queria trabalhar a iluminação, porque o foco da luz e do brilho tem que estar no centro, que é o designer. Ou seja, com o que está relacionado esse terror da tipografia? Com o designer. Então, o designer precisa ser o foco, o centro principal. Só que ele não pode estar todo claro desse jeito, ele precisa estar condizente com a luz. Por isso, ele tem que estar bem escuro e como a luz está vindo de trás, lembra lá que eu falei que eu fiz essa foto pensando já no resultado final? Por isso que a luz estava ali atrás da minha cabeça. E agora que você vai entender por que que essa luz estava ali. Essa é uma das partes que eu mais gosto. Que é simplesmente no detalhe, com muita calma, puxando cada uma dessas linhas, que não são bem linhas, né? Essas pinceladas. Bem suave, bem agradável, com bastante cuidado, sem pressa. Porque se você faz as coisas com pressa, vai ficar uma porcaria. Então, se você não aprendeu isso ainda, você vai aprender dentro do designer de outra dimensão. É só você clicar no primeiro link aqui, ou nesse card que estiver aparecendo aqui em cima. Com esses detalhes todos prontos, ainda precisa trabalhar a iluminação do resto dessa imagem. Por quê? Aonde que está vindo a bendita luz? De cima e de trás. Então, a gente tem que ter brilho e sombra nos seus devidos lugares, de acordo com a imagem, de acordo com a textura, de acordo com o relevo. Tudo tem que estar encaixado, tem que fazer parte do mesmo universo, tem que fazer parte do mesmo mundo, para que tudo seja uma unidade, para que não fique aquela coisa estranha, fora de contexto. Tchau, tchau, tchau. Agora chegou a hora de trabalhar os fantasminhas, e cara, que legal que foi fazer esses mini fantasmas aqui. Estava com uns quatro ali, eu gostei dessa disposição, mas eu estava começando a achar muito poluído. Então, diminuí um pouco, reposicionei, coloquei eles nos ângulos que dessem a impressão de que estava mais longe, e ao mesmo tempo, inclinado, assombrando. Mas, por algum motivo, isso ainda está me incomodando, porque parece que tem muita coisa, e a Comic Sans que está ali atrás, olha só como está bagunçado isso. Então, a gente vai precisar organizar isso de uma outra forma. Adicionei alguns efeitos para dar uma impressão de que está brilhando, mas começou a ficar estranho isso, começou a ficar carregado, já está com muito efeito. Cara, acho que não vai rolar isso aqui não, é melhor a gente tirar e simplificar as coisas. Como é então que a gente pode fazer isso? É muito simples e já você vai entender. Vamos só finalizar esses detalhes aqui da imagem, para deixar isso melhor ainda, porque está legal, mas ainda está fraquinho, tá? Pobrezinho, tem que dar uma chuchada melhor aqui, tem que dar um pumps para dar uma destacada melhor, para dar a impressão de que aquilo foi proposital, que você fez aquilo de propósito, e que não foi por acaso. Se você faz um negócio muito tímido, vai ficar feio. Fiz alguns efeitos com o Liquify em todas as fontes, incluindo a Comic Sans aqui de trás, para dar esse aspecto deformado e não tão nítido, porque trata-se de um fantasma, de alguma coisa que está ali assombrando. Então não pode ser um negócio muito nítido e intenso, tem que ser um negócio mais sutil. Então tem que ser alguma coisa quase que invisível, mas que de certa forma você consiga enxergar. Essas duas letras de trás eu vou remover. Não ficou legal isso, vou deixar isso fora, vou deixar só o C cedilha e o Tio, que são as letras que a gente mais usa. Está certo que a letra I com o acento a gente usa bastante também, mas o U com aqueles dois pontinhos, que eu já nem lembro o nome desse acento, a gente já nem usa mais, eu acho até que foi extinguido, olha só a utilização desse U com dois pontos, extinguido da nossa gramática, ou sei lá, não faço ideia, não sou professor de português, não importa, não importa que o nosso design está ficando top. Tchau! 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 dar um aspecto ainda mais interessante, porque todos esses detalhezinhos vão fazer diferença lá no resultado final. Cada detalhezinho vão se somando e no final você vai ter um resultado foda, um resultado de um trabalho profissional que você vai poder cobrar caro. Como eu já falei, esse é o tipo de coisa que você aprende dentro do designer de outra dimensão. Você não vai entrar lá pra ficar aprendendo Photoshop, você vai entrar lá pra aprender o que fazer e por que você tá fazendo. Essas decisões que eu tomo em todas as minhas criações, eu ensino profundamente dentro do designer de outra dimensão. Claro que também não podia faltar a nossa fumaça, essa coisa mais assombrosa. Precisava ter essa fumaça tanto no fundo quanto na frente, de uma forma bem sutil também, lembrando sempre de manter o brilho só aonde tá batendo o foco de luz, que é no centro. além disso, também precisava de uma tagline. Eu gostei dessa tagline, achei bem interessante, faz jus com o título do filme. Inclusive o que tá escrito Que é todo o design passará por essa experiência assustadora E se você notar, as letras que tem acento não estão lá O que ia ficar bem legal, mas eu ainda não tava gostando Porque o título tá em cima da imagem E cara, isso aqui estraga o design Não vai poder ficar aqui A gente vai ter que mover ele pra outro lugar E obviamente vai ter que ser em cima porque não tem outro lugar O é embaixo, é em cima No meio, esquece No meio não dá pra colocar Vai cobrir o Comic Sans Mas não tem problema, porque vai dar pra ler Então eu fiz ali alguns ajustes desse Comic Sans Pra ficar aparecendo Não precisa ser 100% Só precisa estar ali como se fosse um easter egg A nossa tagline era interessante? Era bastante, mas assim ficou melhor Eu queria dar o máximo de simplicidade nesse material Pra dar bastante respiro em volta do elemento principal Ou seja, do assunto principal Que é o designer que tá no centro Feito isso, todos os detalhes aplicados Todos os efeitos Tudo no seu devido lugar A gente passa pra nossa querida Pós-produção Que como eu já falei Você também vai aprender Dentro do designer de outra dimensão E esse é o resultado final Porque faz toda a diferença O posicionamento Os lugares em que você coloca esses elementos E cara, esses efeitos dos fantasmas Meu amigo Ficou além daquilo que eu imaginava Ficou muito legal isso aqui na minha opinião Fora isso Detalhe do chão A perspectiva encaixada com a imagem Encaixada com a iluminação Encaixada com os textos escritos E rabiscados ali no chão Tudo no seu devido lugar Pra montar essa composição Como se ela tivesse sido fotografada Exatamente dessa forma Me diz aqui nos comentários O que você achou E aí, o que você tá achando Desse novo quadro do canal? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião E se você tiver alguma ideia de título Comenta aqui também Agora se você quiser ver Outros vídeos desse mesmo nível Clica aqui Te vejo do outro lado do portal E aí